O IPCA alivia, mas o CPI, Índice de Inflação Americana, penaliza a performance das bolsas mundiais. O IPCA, Índice de Inflação Brasileira, registrou uma inflação de 0,16 em março, desacelerando com relação a fevereiro e ficando abaixo do previsto pela mediana das projeções de mercado. Apesar das boas notícias domésticas, a performance do Ibovespa e das bolsas mundiais foram fortemente prejudicadas por conta do índice de inflação americano, o CPI, ter vindo acima das expectativas de mercado, sinalizando mais uma vez que a batalha do Federal Reserve contra a dinâmica inflacionária está longe de ser vencida. Este dado foi um banho de água fria nas apostas de início de corte de juros já em junho e colocaram dúvidas se de fato existiram reduções ainda este ano, à medida que a economia americana demonstra uma persistência inflacionária e um nível de atividade robusto. Para acompanhar mais sobre as dinâmicas inflacionárias mundiais, vejam nossos relatórios no conteúdos.guide e vejo vocês no próximo Guide 60.